Meus amores, vai desculpando a qualidade dessa imagem, vai deixando seu like, tá bom? Se inscreve no canal se você for novo no canal. Chegou aquele grande momento, se não for mais uma trollagem de Arthur, chegou o grande momento, tá bom? A gente tá aqui agora já ajeitando tudo, botando dentro do carro pra gente descer pra Salvador. É isso aí, vamos lá, vamos tentar ver se o Arthurzinho nasce em Salvador, porque eu tô sentindo contrações desde de manhã, mas a gente foi na rua, eu comecei a andar pra ver se aumentava as contrações, pra ver se fica mais fácil ele nascer. Então agora vamos pra Salvador, pra ele nascer lá em Salvador. Igual o papai dele, só terapolitano. Vamos ver se agora o Arthurzinho vem, né? Em quatro hospitais já, em Salvador, em quatro maternidades, tava tudo lotado. Então a gente voltou pro HGC, voltou pra Cataqui, pro Camaçari, pra ver se o Arthurzinho vai vir ainda hoje. A gente já veio, só tava com um sentimento de hidratação, bota o nosso pra casa, né? E agora já que tá sentindo muitas dores de novo, então retornamos de novo pra quê? Pro hospital de novo pra ver se chegou a hora, né? Se ela já tá com mais dilatação. E agora já tá com mais dilatação. Música Olha a mamãe Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mãe está aqui Não Mãe está aqui Meu Deus do céu Mãe está aqui na principal Ai meu Deus Ai Deus do céu conversa com ele mesmo, conversa com o tutu ai, amandinha tia, meu amandinho ai, amandinha tia, meu amandinho ai, amandinha não, mamãe não, mamãe tia, mamãe tia amandinha tia, mamãe 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 tia, mam Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti